Se você tem um Moto G22, esse smartphone aqui, nesse vídeo vou te mostrar como que você captura uma foto em alta resolução aí com esse smartphone que tem um sensor principal de 50 megapixels, ou seja, vai captar uma foto com maior resolução possível usando o sensor do teu smartphone Moto G22, beleza? Então vem comigo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e vem comigo para o passo a passo. Primeiro você vai abrir o teu aplicativo de câmera que vem de fábrica no teu Moto G22 e aqui temos a configuração, a tela inicial do aplicativo de câmera, beleza? Você vai ver aqui na opção de configurações, já aqui em foto, estando em foto em 1X, vai ver aqui na configuração e aqui você vai ter a opção resolução da câmera traseira, você toca aqui. Está aqui recomendado a opção de 12,5 megapixels, que vai utilizar 50 megapixels mais quad pixel, mas tem a opção, olha só, alta resolução, você toca aqui nessa opção e agora você pode registrar aquela foto em 3x4 na maior resolução possível. Então vou pegar aqui alguma coisa para registrar uma foto, para captar alguns detalhes, deixa eu caçar alguma coisa aqui para a gente. Tá, vou pegar aqui essa moto, olha só, vou deixar ela assim deitada mesmo, e agora vou captar aquela foto em 50 megapixels, olha só, registrei a foto e agora pessoal você pode verificar aqui a foto que você registrou com o teu smartphone, e agora você vai aplicar aquele zoom, você vai perceber claramente que o zoom é algo surreal, você realmente consegue captar mínimos detalhes aí, né, dessa foto que você captou em alta resolução, ou seja, 50 megapixels no teu Moto G22, olha só, cara, realmente ou a resolução é absurda, você realmente consegue captar muita informação aí para uma foto só, beleza? E esse pessoal foi o vídeo de como você captura foto em alta resolução, ou seja, 50 megapixels no teu Moto G22 da Motorola. Então vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima pessoal, valeu, fui!